No último episódio, o craque Nel mostrou todo o seu talento a fazer gols importantíssimos para a Inter. E ainda conseguiu meter um golaço de cobertura, que aliás foi o primeiro da sua carreira. Ele ainda meteu um de falta só para mostrar que tem recurso e mete gol de tudo quanto é jeito. Teve o duelo diante do Tottenham e o time ainda bateu os caras e assumiu a liderança do grupo na Champions League. E agora com essa liderança a gente tem uma margem para dar um respiro e concentrar também no campeonato italiano. Também na liderança do campeonato italiano empatado com quase todo mundo, a Juve, o Milan e a Udinese. Calendário de hoje, vamos pegar o Torino fora de casa, tem amistosos da Celeste, a gente vai simular todos. Depois voltamos para a Copa da Itália, onde a gente foi eliminado ano passado de forma vexatória nos pênaltis, se eu não me engano. Temos o Pisa nos dois jogos de ida e volta e ainda mais um jogo da Champions contra o Sporting. Em caso de vitória, a gente vai abrir pelo menos seis pontos do terceiro colocado. O que vai nos deixar muito encaminhados aí por uma classificação antecipada. Bora lá para o jogo mano, estamos jogando no Gogol's Pet. O pet mais imersivo e completo já feito para PES 2021. Tem o link na descrição e no comentário fixado. Ele é vendido através da Hotmart, a maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina. E caso você não tenha o PES, tenha o PES junto aí também no pacote ou separado. E tanto para PS4, PS5 e o PC. Dá uma ligada também nos Option Files e deixa o like se você está curtindo a série. O canal que mais traz gameplays de PES com quatro canais, né? O cara que mais traz gameplays aí de futebol no YouTube. Então dá essa favoritada aí que dá um trabalho danado gravar tantos vídeos assim. Mas eu adoro, eu amo fazer isso. Primeiro escanteio tem bola, a Krakenel na batida. Meteu a maluca ali na segunda trave. Turino afasta, está sobrando. Vamos pedir a inversão, domina a Kraken. Bota ela no talento. Carregou, olhou, meteu boa bola. Alex Sanches contigo. Não era o Sanches não, velho. É o Mitterian. Mais uma jogadinha, os caras tentam abrir espaço. Abriu e soltou um foguete, mas foi para fora, né? Só no replay para ver essa jogada ali. A gente estava de costas. Vamos ver onde passou. O cara pegou em cheia, né? Passou perto, passou perto. Moleque Nel entre dois. Consegue passar e tocar para o argentino. Lautaro abre o jogo. Krakenel passa no facão. Demorei, né? Tive que sair, porque senão a gente já está impedido. Vai, Kraken. Dois marcando. Moleque consegue achar recurso para o cruzamento. Aí o Lautaro quer fazer o quê? Ele quer copiar a gente naquele golaço que fizemos na última temporada. Ao invés de ter metido o básico ali, só uma cabeçada para a rede, ele tentou emendar um voleio. Se manda, time. Encosta, Kraken. Protege, garoto. Chama de tabela. Toma ali, bola. Mete passe na frente. Linha de fundo. Vem quente, vem quente. Vem quente para cima dele. Fintou. Olha o Krakenel. Krakenel. A curva fez para fora, mano. Era para dentro. Mas boa jogada individual ali, partindo para cima do zagueirão. E chamando no drible. Outro lance bom ali, promissor para o nosso time. Pode meter baguncia na área, hein? É só caprichar. Não quis, né? Está de sacanagem comigo. Meteu essa. Kraken. Lautaro. Lautaro. Kraken. Kraken. Goleiro. Deixa passar, mano. É, moleque Nel. Vamos meter ela na baguncinha. No talento. Primeira trave. O goleiro defende. E a zaga corta de qualquer maneira. Contra-ataque vai puxando o bonde. Tem a aproximação aí do camisa 4. Não quis tocar para ele. Tocou para o Kraken. Krakenel. Escondeu ali. Boa jogada. Tocou. Vai. Cava uma falta, meu filho. Sofre uma falta aí para ajudar a gente. Krakenel dali não perde. Vem pelo alto. Tira a zaga. Vai sobrando com a Inter de novo. Reta final do jogo. A posse de bola está a milhão. A pressão está a mil. Só que o Mictarian erra esse passe. Vamos lá então, hein, manos. Tem bola rolando contra o Pisa. Agora a segunda fase da Copa da Itália. Dois jogos, né. Primeira partida aí na nossa casa. No dia o Zeppi Meaza. Já recebe aí o craque. Carrega essa moleque. Hum, passou. Nem o nosso camisa 25 acreditou. Lautaro toca, moleque Nel. Faz o quê? Faz o... Faz o... Sim! Vai, meu filho. O que fazer, não? Tá de boa. 1x0 para a gente. Vamos que vamos, moleque Nel. Sapequinha Nel. Tabela iniciada por ele. Zagueiro mongol. Aliás, volante, né. Ele que moscou ali o camisa 22. Aí matou a marcação do adversário. Tem bola. Krakenel. Só chama. Não, velho. Ah, não. Boa, boa. Foi para ele. Olha o Krakenel. Com gol aberto. É gol do time da Inter. Krakenel. Só vai, mano. Só vai, Kraken. Mete marcha, irmão. Hoje está bom, hein. Hoje as tabelinhas estão funcionando. E a gente só está fazendo gol fácil. Sinceramente, próximo jogo, mano. Eu vou simular porque 2x0 a gente não vai tomar virada. Não é possível que o time vai dar esse mole para cima do Pisa. E é isso aí, ó. Acabamos vencendo por 3x1, 5x1 no agregado nos dois jogos. Avançamos agora para encarar o Cagliari, que eliminou a Udinese, que está surpreendendo aí no campeonato italiano. Bora, terceira rodada aí do... Do não. Da Champions League contra o Sporting. É jogo aí em Portugal. Vamos buscar os 3 pontos mesmo, sendo fora de casa. Tem bola ali, escorada de cabeça. O Krakenel deixou ela passar no corta-luz. Malandrão, hein. Malandrão esse Kraken. Já pediu bola na frente. Eu estou falando que a gente está inspirado aqui no futebol italiano. A gente está muito inspirado, moleque. É gol. É gol da Inter. Gol de Krakenel. Marcha, mano. Marcha mais um para a rede. O terceiro dele na Liga dos Campeões. Nessa jogada, ó, de tabela. A gente começou muito inteligente fazendo o corta-luz, deixando a bola passar. Nem o nosso companheiro tinha entendido direito, mas depois deu tudo certo. Só vamos buscando mais uma vitória aí na Liga dos Campeões. Time 100%. E olha só. Primeira vez, hein. Primeira vez, braçadeira de capitão para o Krakenel, rapaziada. Verdade que a gente ganhou essa braçadeira aí no final, né. O capitão saiu e a gente ganhou ela. Mas já é um bom indício que a gente vai, sim, brigar para ser o capitão do time. E a parada é a seguinte, mano. Três rodadas 100%. A gente está muito encaminhado. Abriu agora seis pontos do Sporting e seis de saldo, né. A gente está com cinco positivo. Eles estão com menos um. Aquele empate lá no italiano. A gente caiu para a quarta posição. Bora tentar buscar a liderança de novo. Vamos lá, então. Encarando o Salernitana. Krakenel, Krakenel. Foco na missão buscar mais bola na rede. Já acelera essa aqui. Pede o lançamento. Ih, que bola, hein. Nossa, mas esse domínio nosso, velho, está castigando. O nosso domínio está ficando horroroso. E eu ainda fiz a falta ali de... Não, não foi de raiva, né. Eu tentei proteger ali. Tentei dar o carrinho para evitar o passe do maluco. E também nem acertei, né. Esse cara é muito cara de pau, velho. Se jogou ali na cara dura. Vai, 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 mano. No corredor. Kraken. Lautaro. Lautaro não, Lautaro. Era para cá, velho. Mas ainda está com o nosso time. Não está mais. Moleque Neo na parada. Tenta abrir um espaço. Já fintou. Já passou. Tem mais um. Ele é liso. Moleque é liso. Abre a jogada na moral aí para o nosso latera. O ponta, né. Nossa, mano. Ai, o que eu vou falar desse domínio? O cara conseguiu perder. Saiu com bola e tudo. Falta ali, Krakenel. Essa não dá para bater, né, irmão. Vamos mandar ela para a grande área. Vem cruzamento na moral. Subiu ali o zagueiro junto. Lautaro para o Kraken. Kraken. Kraken já viu ali o tapa de lado. Já passa a mano. Dá para emendar para o gol. Aço. É gol. O time da Inter de Krakenel. Malvadinho Nel. O terror. O novo imperador. O imperador Nel. Cara, será que a gente vai ganhar ali o atributo, o apelido que o Adriano Imperador ganhou quando jogou na Inter? Porque essa temporada, mano. A fase está sinistra, irmão. A gente já caiu na graça da torcida. Só vamos. Tem bola de contra-ataque. Tem boa jogada. Lautaro está na primeira. Trava. E o Kraken na segunda. Ela veio um pouquinho forte demais. Bora, garoto Nel. Só dá aquele tapinha ligeiro e faz a passagem. Nossa senhora. Vocês viram o que aconteceu. Salernitana tendo a possibilidade aí do gol do empate. Ninguém toma a bola desse maluco. Impressionante, cara. Impressionante. Contra-ataque agora é nosso. Dando uma de ponta direita. Lembrando os velhos tempos. Krakenel para cima deles. Ah, adiantei pra caramba, moleque. Mas tá de boa. A gente decide mais uma. E mais três pontos para a Inter. E essa vitória, combinada com alguns tropeços dos times que estavam na frente. A gente sobe para terceiro. Mas a Udinese e o Milan venceram. Então é essa pegada, né, cara. Tem mais italiano, tem mais champions no próximo episódio. E Krakenel cravando o seu nome ali na Inter de Milão. Já sendo chamado de o novo imperador. O imperadorzinho da Inter de Milão. Tamo junto sempre, rapaziada. Esse é o GoGo's Pet. O melhor pet já feito para PES 2021. 100% atualizado. Link na descrição. Totalmente imersivo e completo. Com qualidade gráfica muito mais aprimorada. Da que já é muito boa pela Konami. Também tem os option files que atualizam tudo na medida do possível. Se você tem dúvida o que é option file, o que é patch. Dá uma ligada em um vídeo que eu fiz. Tá ali, mano. Olha aí nos vídeos lançados pelo canal. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Má. Tchau. Tchau.